O Presidente da República devia ter aproveitado esta comunicação ao país para fazer aquilo que jurou fazer, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E nesse sentido o que devia ter anunciado ao país era que iria demitir o Governo, dissolver a Ação B da República e convocar eleições antecipadas. Isso era o que devia fazer se quisesse cumprir a Constituição da República, coisa que parece não querer fazer ao contrário do que jurou fazer perante o povo português. Três aspectos que gostava de referir em relação à comunicação do Presidente da República. O primeiro é o apelo à salvação nacional de novo. Estamos recordados que no ano que terminou, que findou, em 2013, também fez um apelo e naturalmente conseguiu juntar o PS, o PSD e o CDS durante uma semana a falar e a negociar o tal apelo de salvação nacional. Sabemos também o que é que resultou depois, no final dessa semana. Foi a castração do Partido Socialista, que a partir daí nunca mais falou de demissão do Governo e convocação de eleições antecipadas e foi de facto a salvação do Grande Capital, que conseguiu manter esse Governo, o Governo, o seu Governo, o Governo em funções. E tal forma o salvou que ao mesmo tempo que a pobreza e a fome se sentavam à mesa cerca de 500 mil famílias, já, e ao mesmo tempo que milhares de crianças se transportam, esse que é o mais vilatentado contra os direitos humanos, que é a fome, todos os dias, diariamente, para as escolas, ao mesmo tempo, repito, havia a concentração, e verificávamos a concentração da riqueza nos grupos económicos, nos grandes capitalistas. Os dados que vieram públicos, assim, indicam, havia 710 indivíduos em Portugal que tinham já uma fortuna superior a 25 milhões de euros e passaram, vejam, para 800, mais 90. De maneira que, repito, ao mesmo tempo que a pobreza, a miséria, a fome, as igualdades sociais se concentravam e se acentuavam no nosso país, ao mesmo tempo que isso acontecia, o tal apelo de salvação nacional garantia aos grandes capitalistas, aos banqueiros, que iriam continuar a desufruir e continuar a parasitar a riqueza nacional. O segundo aspecto é a questão do desemprego, que Cavaco Silva, todos os anos, nesta mensagem, gosta de referir, dando a ideia de que está muito preocupado com o desemprego. Mas isto não bate a bota com o predigota, na medida em que, depois, durante o ano, estimula, apoia políticas que provocam exatamente o desemprego, o encerramento de empresas, como é o caso do aumento do poder de compra dos trabalhadores, que vê, ele vê, como Cavaco Silva vê e como outros veem, como inimigo do desenvolvimento económico, quando devia ser visto como aliado do desenvolvimento económico. Porque é que o aumento do poder de compra com o consumo aumenta e que se garante que, naturalmente, a qualidade de vida dos portugueses e, ao mesmo tempo, que milhares de empresas estão a falir, deixam de falir e continuam a produzir e aumentam até a produção para o mercado interno e criam postos de trabalho. Ao mesmo tempo que nós referimos que, e achamos, há muito tempo que o Partido Comunista português chama a atenção e faz propostas nesse sentido, de que o desemprego no nosso país só acaba, a criação de postos de trabalho só será uma realidade quando o governo, um governo, não este, naturalmente, mas outro governo, avançar com um projeto de desenvolvimento económico, cujo motor essencial seja o próprio Estado, trazendo para si os principais setores estratégicos da economia, que serão o motor desse projeto de desenvolvimento económico e que criarão, sim, os postos de trabalho. Ora, tudo isto que o Cavaco Silva, durante o ano, faz exatamente o contrário, impede que se concretize. Não é de admirar que daqui a mais um ano, no início de janeiro, volta de novo falar de desemprego, mas durante este ano, 2014, faça exatamente o contrário. E era o terceiro aspecto que queríamos abordar, que é a perspectiva dele para 2014. É que ao contrário do que ele refere, não perspectivamos que o desemprego reduza, pelo contrário, perspectivamos que o desemprego possa vir ainda a aumentar mais, na medida em que o roubo nos salários nas pensões, cria condições para um maior número de empresas a falir e, naturalmente, maior será ainda o desemprego. Por fim, resta aos trabalhadores e ao seu partido, o Partido Comunista Português, avançarem para a dinamização da luta, elevando a luta a patamares ainda mais altos daqueles que levaram no ano de 2013. Esta é a questão de fundo que se coloca desde já em janeiro aos trabalhadores portugueses, que mostrem a sua indignação, a sua revolta e que se levantem contra esta política injusta que favorece o capital e que dá cabo das suas vidas. Que se levantem e lutem, naturalmente, terão sempre o Partido Comunista Português ao seu lado, no apoio, nas horas boas e na hora mais, aliás, como sempre fez e continuará a fazer no futuro.